A CIDADE NO BRASIL Eu ia-me falhar e ia dizer Nuance Podcast Pronto Luís, espero que te encontres bem Diz às pessoas como é que estás Nesta sexta-feira Dia 14 Ai, estás melhor Nesta sexta-feira, dia 12 Como é que te encontras? Encontro-me bem, estou a ter uma boa semana Uma boa semana, semana relaxada Sim O que é que fizeste? Coisas interessantes que possas ter feito esta semana Ou não interessantes Como te disse Aproveitando como te disse Como te disse no Patreon, volto a repetir Consegui dormir Cerca de 12 horas seguidas Praticamente Com algumas pausas para comer Isso é bom Poder dizer isto para mim é uma vitória Se calhar é um sinal da minha velhice Eu acho que sim Ou é só sinal de cansaço Cansaço acumulado Sim Fadiga muscular Fadiga mais Propriamente do que cansado Voltamos às peladinhas Voltamos às peladinhas, sim senhor Saudades dessas peladinhas de semana? Bastante Sabes Apá, não sei A semana passa mais rápido Quando tens algo para ansiar a meio da semana Tu anseias muito pelo futebol Futebol semanal É Eu gosto bastante de jogar à bola a meio da semana Gosto Do convívio A meio da semana Mas É um convívio muito específico Sim, não é bem convívio Não é a mesma coisa que Olha, siga, vamos beber um copo Não, não é esse tipo de convívio Não, de doença Não vamos estar a ter conversa Tipo, não vai ser Olha, conta-me como é que está a ser a tua semana Não, não vai ser isso É um convívio Estamos ali para jogar É um convívio para Tirar um bocadinho a adrenalina Do corpo Dar duas caralhadas Porque é mesmo isso E ir para casa Mas já, ansei um bocado E eu descobri esta semana Que eu sou elemento desrepetivo Eu estava boa numa equipa Ah, é verdade Mudei de equipa Perdi de outra equipa também Ou seja Neste momento tenho que começar A ter A verificar Então o que é que eu ando a fazer Tens de começar a olhar-te ao espelho Tenho que começar a olhar um bocado ao espelho Tenho Esta semana Tipo, tenho que me olhar ao espelho Il capitano Caiu-te em cima Il capitano Caiu-me em cima É de verdade Caiu-me em cima Sim, senhor Apesar que pronto Fiz o Fiz o gol mais bonito da noite Quer dizer alguma coisa Não sei Este rapaz Marcou um gol de uma baliza à outra Não sei E o guarda-resmo estava muito avançado Não, não, não Porque eu ia chutar Tu disseste num chute Alguém disse Acho que foste tu Que disseste num chute Eu parei Voltei a olhar e pensei Não, tenho que chutar E depois eu disse Foi porque eu te mandei parar Perfeito Se foste tu que disseste Não foi Porque eu olhei Tipo, vi o rei avançado E ia-me tirar a bola E tu num chute E eu parei Olhei outra vez E disse Ah pá, foda-se E não há possibilidade De conseguir pôr a bola ali E fiquei do boca aberto Se há momento que me calaste Esse foi o meu momento Podes dizer como o momento que me calaste Mas estás a ver São essas coisas que eu espero Não sei Falo por mim Quando tens alguma coisa Para esperar por A meio da semana Parece que a semana passa mais depressa Se calhar porque não estás só À espera do fim de semana Ah é isso, é isso Quando tu tens a semana A semana ocupada Com coisas interessantes Ou com coisas interessantes Não quer dizer que sejam Com coisas interessantes Por si só Não, mas coisas que tu Sim que gostes Que te dão gosto Exatamente Que gostes E que possas Especer um bocado E sair uma beca desse Desse Pá do universo Não é casa-trabalho Trabalho-casa Olha, Luís O tópico O tópico deste podcast Eu nem sei muito bem Como é que é de abordar isto Acho que irei abordar Da maneira Mais Sei lá Ser o mais genuíno possível E dizer aquilo que hais Ok Pá, e obviamente Sem ter grandes Grandes Insights E sem Pá, e lá está É só a mesma opinião E não ter Sequer estatísticas Nem ter Pá Mais Neste caso Mais conhecimento Sobre o tópico Mano, hoje Não sei se tu estás Se tiveste Pá Se verificaste Esta notícia Que se eu Acho que foi hoje Ou hoje ou ontem Na revista Visão Mafalda Enx Que é uma jornalista Que escreve para a Visão Basicamente Despediu-se Neste caso Da revista Com uma página Neste caso Com uma notícia De 14 páginas Que o título é TikTok E os jovens A máquina de fazer extremista Ou seja Na capa Vê-se Ventura E Rita Matias Penso ser a Rita Matias E embaixo Diz TikTok E os jovens E envolve A máquina De fazer extremistas Ok Mais a pequeno Também diz o seguinte Como a direita radical Domina em Portugal Os conteúdos políticos Na rede social Que mais cresce Entre os jovens Com mensagens racistas Anti-imigrantes E muita desinformação De que forma Isso pode influenciar O voto Nas próximas eleições O algoritmo Que privilegia O ódio E os discursos Inflamatórios Pronto Depois tens aqui 14 páginas E o livro Mas tentei Tipo não Quero ser o menos Ou seja Quero ser o menos O mais genuíno possível E não quero estar a dizer coisas Porque já Mudei um bocado O meu pensamento E vai um bocado Encontro Aquilo que Cama Falda pode Ou não ter escrito Tu reparaste já Nesta tendência? Já verificaste Esta tendência? Eu não sou pessoa Que Eu não tenho TikTok Não sou pessoa De estar no TikTok Mas tens Twitter? Tenho Twitter Tenho Twitter E tenho Tenho Instagram E já no Instagram Tenho cruzado Com alguns Vídeos Que Assim Na minha Ótica Podem ser um bocado Problemáticos Agora Essa é a velha história Por serem na minha Ótica Um bocado Problemáticos Quer dizer que Tenham de ser Para toda a gente Sim Mas Não tens visto Uma Tenho visto Acho que Acho que Não precisamos Acho que Não precisamos De ser Não precisamos Estar aqui Com muita coisa Acho que Temos visto Acho que Cada vez mais Temos visto Um crescendo Um crescimento De Diálogo Extremista Nas redes sociais Vamos tentar Vamos tentar Esquecer A palavra Extremista Vamos só Tipo Por exemplo Tu tens Partidos Neste caso Partidos como O Chega Não partidos Como a El Mas vamos só Focar no partido Que é o Chega Ok Tens partidos Como o Chega Partidos que A nível De redes sociais Dão 30 a 0 A Bloco Sim A PCP Nem fala Livre Também o Livre Tem pouca ou nenhuma Relevância A nível De redes sociais E PS Também é o que é Mas tu tens o Chega Que sozinho Tipo Está a dar 30 a 0 Qualquer de outros partidos A nível de redes sociais Depois tens Pessoas como a Ventura E até próprios Deputados Do Chega Que Eles próprios Vão a podcasts De pessoas mais jovens Tiveste Tens o Ventura Que foi Ao podcast Do Tiago Paiva E foi agora Ao podcast Do Miguel Milhão Que é o gajo da Prozes Que é o dono da Prozes E tiveste Pá Não sei se está-me a falhar o nome Não interessa Tiveste outro deputado Tiveste outro deputado A ir ao programa Do Tiago Paiva Que é o Pá Qualquer coisa Tipo Arranca a Paiva Pá Não faço ideia Mas há um programa Que ele tem Estás a ver É tipo uma merda Tipo um talk show Que ele convida Duas ou três pessoas E tiveste o deputado Deputado Do Chega lá A falar Tu não tens Já vais Espera aí Tu não tens Tu não tens No outro aspecto Ou podes ter Mas não tem Qualquer tipo De relevância A nível Mediático E a minha questão É o porquê Porquê Porque Tu tens Alguma opinião Em relação a isto Obviamente Primeiro Acho que Primeiro O A tática Do Chega As táticas Políticas Por assim dizer Dos outros partidos Ainda estão um bocado Pelos velhos canais São É assim O Chega Pode não parecer Mas é uma coisa Relativamente Tipo Não é Imagina Não é recente Mas ao mesmo tempo é O Chega é um partido recente Sim Mas a ideia do Chega Não é recente Eu não sei Bruno Eu não sei a ideia do Chega Não, não, não Tipo As ideias que o Chega Tem não são recentes É isso que eu quero dizer Mas o partido em si É recente Sim E fez Todo o seu crescimento Através de coisas Que os outros partidos Nunca foram conhecidos Por usar Tipo O Chega já tem Um domínio das redes Foi nas redes sociais Que cresceu Não foi Não foi através Mas também que Recreche muito com os mídias Também Mas não foi Mas não foi Mas não foi O mídia tradicional Não foi só através Dos mídias tradicionais Que cresceu Certo Enquanto que os outros partidos Ainda Dependem E todas as suas E claro Precisamente Pela coisa que tu estás a dizer O Chega está a dar 30 a 0 Aos outros partidos Que achas que os outros partidos Não têm dinheiro Não têm pessoas com conhecimento Não têm capacidade Não Pessoas com conhecimento não Não podem ter bro Não podem ter mano Podem ter dinheiro Pessoas com conhecimento Não podem ter bro Mas se têm dinheiro Não podem ter mano É falta de vontade Tem alguma incompetência Alguma coisa tem que ser Porque imagina Tu tens Eu não sei se isto Eu posso concordar contigo Mas Acho que simplesmente Eu não acho que seja Falta de incompetência Nem acho que seja Falta de dinheiro Obviamente Acho que é Uma Nós somos lentos a mudar Isso é verdade Nós somos lentos a mudar E o que veio a funcionar Até agora Porque imagina Neste momento O que funciona Até agora Neste momento Tens A guerra do costume Na política em Portugal PS Contra a PSD E os outros E os outros A dar Já não é bem assim Mas é agora Sim É uma coisa nova É uma coisa de agora Exato Se tu Desleixas Nos mídia tradicional Se és o PS E desleixas nos mídia tradicional PSD é foda Mas não estou a dizer Para desleixares Pois Eu concordo contigo Acho que há mais do que dinheiro E mais do que capacidade Ou devia haver mais do que capacidade E mais do que pessoas Que pudessem fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Mas infelizmente Nós não vivemos num país assim Mas achas qual é a diferença? Vou dizer qual é a diferença Isto É que tu para Tu para Teres Imagina Tu Vamos imaginar Tu nos anos 2000 Tu querias Estavas a preparar-te para Imagina Eres um gajo do CDS Estás a ver Ou eras um gajo do bloco E tu eras o Lousan no bloco E tu eras o Lousan no bloco E estavas a preparar-te Para umas legislativas Tu tinhas que ter Designers Tu tinhas que ter Uma equipa Tu tinhas que ter And merdas Para poder fazer a publicidade Toda da campanha Tinhas que ter dinheiro Tinhas que ter Muita coisa Eras tu E uma equipa muito grande E Obviamente que Tu Por muito que tivesses Tipo Vontade de fazer isto ou aquilo Tu não tinhas capacidade De fazer Porque eras o Lousan E as tuas capacidades Têm um certo limite Estás a ver? Ou seja Tu tinhas que te rodear De pessoas Tão capazes como tu Ou seja Pessoas que são Tão capazes como tu E pessoas que consigam Perceber a tua ideia Para poder executar A tua ideia O melhor possível Entendes? E depois criavas Assim a tua campanha Tu hoje em dia Só precisas de uma coisa De internet A telemóvel primeiro É Mas não é bem assim Não achas que é? Não acho que seja bem assim Porque a internet Porque a internet Porque a internet tem um problema E é o velho problema Que já discutimos várias vezes É que A internet É extremista Sim A internet E se tu E se E imagina E porquê é que Porquê é que A forma De comunicar Do Chega Nas redes sociais Por exemplo Funciona? E se quisermos ir até A um Um extremo muito maior Porquê é que A forma como o Trump Comunicou durante a sua campanha Funciona? Porque é mediático Não só é mediático Como é polémico Como é? Lá está Como Leva as coisas De um Leva as coisas Exatamente como a internet é Ou és contra mim Ou és dos meus E imagina Isso funciona Para o Chega Porque é o discurso Que Chega Faz de si Ou estás Comigo Ou estás contra mim É nós contra eles É É este E isto É internet É ótimo Para isto Porque Tu vais ao Twitter E como é que o Twitter é? É exatamente assim Tu vais ao Instagram Como é que o Instagram é? É exatamente assim Se tu E E isto E se calhar Isto não permite Aos outros partidos Primeiro Opiniões Muito queridas Fofas E que toda a gente Queira ouvir Não batem na internet Sim Eu não estou a dizer Não estou a falar Não estou a falar Não estou a falar disso Estou a falar Da forma como tu Obviamente Chega comunica De uma forma muito agressiva Não estou a dizer o contrário Se tu vês O Twitter do Chega Da página do Chega Sim Aquilo é Tu vais ver os comentários Esquece Eu estou em vários Em várias páginas De pessoas comuns Estás a ver a comentar Mas isso São táticas Imagina Isso são táticas De trazer pessoas Para ti É saber Mais ou menos Eles comentam páginas De pessoas regulares Eu nunca vi Porque aquela pessoa Vai ficar toda contente Porque foi ouvido Porque o Chega Ouviu-me O Chega respondeu-me E não é só isso E depois é aquela coisa Foda-se Eles preocupam-se Com as pessoas Estão aqui Sim E com isso tudo Mas individualmente Para aquela pessoa Pá Se vão ganhar Todas as pessoas A quem respondem Não Mas vão ganhar Uma grande Percentagem Das pessoas A quem andam A responder E apá É isso O que é E tu gostavas De ver um Um bloco A fazer o mesmo Sabes que primeiro As pessoas ainda Tenham muito Aquela Ainda há algum Preconceito Sobre tipo A forma como Tu comunicas Na internet Que claramente O Chega Está-se um bocado A cagar para isso Não Eu não estou a dizer Lá está Eu não estou a dizer O que é que eu acho Que o bloco Eu não estou a dizer Que o bloco Posso ou não Comunicar Agora Eu acho Que devem E podem E têm Mais é que Comunicar melhor Como Não sei Mas também Tenho que ser eu a saber Como é que têm Que comunicar Agora Que eu acho Claramente Que hoje em dia Mas queres Então eu respondo a isso Já concordo contigo Pronto está feito Acabou a conversa Ah bro Mas Então o que é que eu acho Que o bloco Deve fazer Ou PCP Eu não sei bro Eu não tenho Não sei Como é que eles Devem ou não fazer Sei que a forma Que meus comunicar Não consome Agora sim Concordo contigo Que há Que O Isso é uma coisa Que me tem vindo A preocupar bastante Porque cada vez Porque lá está Estou na internet E vejo O tipo De Conteúdos Que se a mim Me aparece E não São coisas Que eu consumo Por aí além Acredito Que é que Imagina Alguém que vá Procurar Aquele tipo De conteúdo Mais extremista Imagino As coisas Que lhes possam Vir a aparecer Porque imagina Eu não me procuro Por isso A mim não me vai aparecer Mas Como Como o meu Algoritmo Eu sei O meu Algoritmo Não é Tenho Noção dos padrões Imagino o padrão Que seja Para uma pessoa Desse Para uma pessoa Que anda efetivamente A consumir Esse tipo de conteúdo Deve ser bastante pesado Não Tu entras no twitter Hoje em dia E parece que Portugal é um país Extremamente Extremamente intolerante Estás a ver E não é bro Portugal é um país Intolerante Mas Portugal na internet É um país Bastante intolerante Mas Portugal é muito Intolerante E atenção Imagina Olha vou-te dar esta O Ventura Fez o podcast Com o Miguel Milhão E houve algumas pessoas Até com alguma 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 relevância pública A dizer Tipo Merdas como Basicamente a dizer Se o pessoal Continua a consumir Produtos da Proz Prozis É Tipo Estás a apoiar O fascismo Estás a ver Mano Eu Vejo isso Eu lio isso E penso Epá Tu não achas Que é desvalorizar Para caralho Tipo O que é que foi O que é que foi O que é que é o fascismo Neste caso O que é que um fascista é Tipo Tu consomes produtos Da Prozis Tu estás automaticamente A apoiar o fascismo Isso não é Isso não é verdade Eu também acho Que não é Mas atenção Tu podes acreditar Que isso é verdade E está-se bem É tua verdade Eu não acho Que isso não é verdade Agora Uma pessoa normal Uma pessoa normal Ui calma Mas uma pessoa Que nem sequer É politizada Estás a ver Que vê aquela merda Pensa Que ridículo Como assim Eu estou a apoiar o fascismo Como assim Eu comprar umas barritas Tipo Eu estou a apoiar Um regime fascista Meu Não É a mesma coisa Tu compraste Essas Nike Que foram feitas aonde Provavelmente Provavelmente numa Não sei Não sei Não sei Mas onde é que foram feitas Tu sabes Não sabes Mas tu sabes perfeitamente As histórias As histórias e histórias De onde é que são feitas Muita roupa Percebes Tu estás a apoiar diretamente Tu estás Eu estou De facto Eu estou a apoiar diretamente Eu estou a apoiar diretamente Isso infelizmente Agora Não concordo Que por o patrão O dono da Prozis Ter recebido o Ventura No podcast dele Que agora A Prozis Representa só E não é só isso Eu vi aquele podcast Estás a ver É que é isso Imagina Eu não vi Eu não vi o podcast Pronto Agora Eu não vi o podcast Mas Então Peço-te que me respondas A esta pergunta De que forma É que o Miguel Milhão Teve o André Ventura No podcast Foi Bater palminhas Nas costas Não nem foi Nem achei que fosse Ou foi Ou houve algum tipo De confronto de ideias Algum tipo Eu não sei É que não me parece Que eles sejam Completamente Que tenham Ideias completamente Semelhantes Não Têm pontos em comum Tipo Serem cristal De porem Deus em cima Vão ter alguns pontos Em comuns Mas acho que outras coisas Não têm nada a ver Tipo Nota-se muito A nível do patriotismo Ele diz que chega O Miguel Milhão Diz que chega É socialismo Percebes Ou seja Não têm ali Tipo Não há assim Nem Não são pessoas Compatíveis Estás a ver Porque imagina Se o Miguel Milhão Teve o André Ventura lá E de certa forma Tentou E teve uma conversa Eu não acredito Que tenha sido isto Mas Como não vi Também não posso Eliminar completamente Esta hipótese Se foi um debate De ideias Um confronto de ideias É mais isto que eu quero dizer Entre um e outro Pá Não Agora Uma coisa era Se o Miguel Milhão Também fosse para lá Fazer um Um vovó em direito Ao André Ventura Isso era um bocado pesado Vou-te dizer Porquê mano Tu não pensas Pela tua cabeça Imagina Eu vi aquilo Eu já estou afastado Chega Eu vi aquilo E não é mais afastado Fiquei Pois Percebes Ou seja Se tu tens as tuas opiniões Eu acho isto É isto Isto É isto Obviamente Que eu vou mudar Vou mudar Não é Tu não és uma coisa Para o resto da vida Tu vais mudando Eu vi aquilo E não me afastei mais Percebes Ou seja Eu quando o pessoal diz Ah eu fui convidado Foi Já fui convidado Agora Eu vi E não é por ele ser convidado Porque eu vou ficar Agora de repente Agora de repente Vou votar Porque foi convidado Não mano Tu tens a tua opinião Se a tua opinião Não coincide com a dele Tu vais-te afastar a herda mais Ah bro Se ainda é que há pessoas Que não são assim Pois não é E o problema depois vem isto É que tu tens Isto aqui Isto aqui era a parte Para mim mais interessante Desta situação Que é Tu tens Eu não sei se reparaste Tens muitos Influencers hoje em dia Tipo youtubers Sim A fazerem quase Uma odd ao chega Pois tens Tipo gais como Tiago Ovski Que já falaram Uma beca sobre isto Gais como Tiago Paiva Ou seja Nunca foram Nunca foram Não são tipo Preto no branco Mas é aquele cinzento Que estás a ver A roçar muito branco Ou preto Tens vários Tens vários youtubers E pessoas com plataformas grandes A dar esse tipo de avalo Ao chega E isso sim Isso acho que pode influenciar muito o pessoal Mais no avião Isso influencia muito o pessoal mais novo E se não tenhas a menor E se não tenhas a menor dúvida De que essas coisas Influenciam as pessoas E infelizmente não são pessoas só Só mais novas Que se calhar não têm tanto Tanto Porque os mais novos E a audiência Do Tiago Paiva Se calhar não me está sentando Não sei Porque não votam Não já Não é tudo canelha Já votam bro Já votam E são pessoas Que se calhar nunca votaram na vida E agora se calhar vão votar Pois é bro Estás a ver E estamos a falar de pessoas Com números consideráveis Esse é o problema E é que essa grupeta E é que se juntou-se aí Uma grupeta Que juntos devem ter aí Umas boas centenas de milhares de pessoas A verem A consumirem o conteúdo regular Da pessoa Acho que isso é um tacho Que tu quis saber Um tacho que chegava em jogo Eu também acho que sim bro Eu acho que aquilo Eu acho Aquilo que eu acho Que aconteceu foi Lembras-se quando O Tiago Paiva Foi ao Parlamento Mandar o Costa Para o caralho Foi convidado Pela iniciativa liberal Sim Eu acho que nós falámos aqui no podcast Que ainda tínhamos aqui o Chico Que nós dissemos Tipo Quem se vai aproveitar Ué desta merda Foi o Chico Que vai ver Que esta merda A partir daí Mano Tá 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 Mas isso E nós Não previmos isso Mas acho que isso estava 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 escrito Estava escrito Estava escrito Eu não estou a dizer Se calhar Eu não estou a dizer Que a iniciativa liberal Se calhar Levou Eu não estou a dizer Que era tipo uma agenda Da iniciativa liberal Não acho Acho que se calhar Se eu lhes foi o tiro pela colatra Porque pensaram que iam focar Aí vamos ficar Com os youtubers Vão entrar na nossa onda Vai ser mesmo fixe Mano Temos aqui um dos maiores youtubers De Portugal Agora vai ser só youtubers A crer Mas não é com boas Mas sabes porquê Porque tu tiveste Depois do Pelo menos é aquilo que me parece Tu tiveste Depois do Do Tiago Paiva Ter mandado o Costa Para o caralho Tu depois numa assembleia geral Qualquer Tu tiveste a iniciativa liberal A pedir desculpa Pelo comportamento Mas nessa mesma Mas sabes o que é que ficou notícia Nesse dia Foi a iniciativa liberal Pede desculpa Mas logo a seguir Aparece o Ventura E diz Pedir desculpa ao caralho Tipo é desculpa nada Pedir desculpa Por dizer aquilo que os portugueses Querem dizer É logo os portugueses É logo os portugueses Querem dizer isto Tipo É marado Tipo 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 Obrigado.